Olá, meninas do Cafezinho, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou aqui fazendo diferente, normalmente as crianças brincam aqui fora e eu fico fazendo o estudo lá dentro. Hoje eu decidi eu fazer o estudo aqui fora e eles estão brincando lá dentro, acabaram de brincar um pouquinho lá dentro, passaram quase a manhã toda aqui fora. E daí eu vou fazer esse estudo para vocês. Hoje estamos fazendo o estudo Mulheres como Eu. Esse estudo é um estudo de dois anos nas Mulheres da Bíblia. Então a gente está estudando 24 Mulheres da Bíblia, estamos estudando uma mulher por mês. E esse mês a gente está estudando sobre as servas, as mulheres que serviram Jesus na época da sua vida. Nesse estudo eu vou estar fazendo sobre o tópico de imersão, é o estudo 2 desse mês e o tópico de imersão é Plantar. O livro que eu uso para os estudos é esse daqui, para esse estudo específico dos tópicos de imersão. Ele é o Guia Ilustrado Baker, Baker é o nome da editora, para o dia a dia nos tempos bíblicos. O cotidiano, os tempos bíblicos. Aí esse livro foi o livro que eu escolhi para os tópicos específicos. Eu vou mostrar aqui alguns para vocês com relação a plantar. Vou mostrar esse primeiro aqui. Olha que bonito. Ele é uma terra com a planta nascendo. Esse daqui do jumentinho, que era normalmente como eles levavam as sementes para a terra, para eles poderem estar plantando. Para eles não estarem carregando, eles levavam o jumentinho com eles, que eles tinham que jogar a terra. E esse daqui do lado são os vinhedos. Eles tinham esses muros para segurar a umidade e tinham os vinhedos com essa parte dos muros aqui. Então pronto, mostradas as fotos, agora eu vou começar o estudo em si. Com algumas exceções, todo o povo tinha as mãos sujas do trabalho duro de plantar e colher em suas fazendas e plantações familiares. Então imagina que naquela época a maioria do pessoal tinha terreno. Então por conta desses terrenos, está muito chique o cabelo usar o vento. Gente, eu estou no meu jardim. Morri, Aline! Ai, Aline, engraçada. Feliz aniversário, Aline. Deus abençoe. A Aline é uma das nossas estudantes mais assíduas aqui no cafezinho. E hoje é o aniversário da Aline. Então deem parabéns para a Aline. Mandem mensagem aí. Parabéns, Aline. Deus abençoe sua vida. Orem pela vida da Aline. A Aline é a esposa do pastor Michel e ela é uma das estudantes mais assíduas aqui no cafezinho. Tem feito conosco praticamente todos os estudos que eu fiz até hoje. Então um beijo bem grande para você. Vamos lá, continuando. Praticamente todo mundo tinha as mãos sujas de trabalhar na terra. Então naquela época poucas pessoas viviam em cidade. A maioria vivia realmente no seu próprio terreno. E por conta disso a pessoa tinha que plantar suas ervas, plantar as coisas que precisava para poder comer, para poder viver. Então quando a gente fala no termo plantar, a gente precisa ter a consciência de que o plantar e o colher era algo muito natural. Fazia muito parte do cotidiano daquelas pessoas. Na Bíblia vemos várias conotações positivas linkadas ao ritmo normal de vida. Você vê em Gênesis, em Provérbios, em Jeremias. Você vê falando sobre justamente essa questão do plantar, né? Pessoas estavam ocupadas nessa rotina, tanto que quando eles falam sobre a volta de Cristo, quando a gente fala sobre a volta de Cristo na Bíblia, fala que as pessoas vão estar plantando e colhendo. Então é algo muito, muito, muito natural. Hoje em dia, normalmente as pessoas, normalmente que trabalham com plantação, são mais pessoas que vivem disso, né? Pessoas que têm um terreno. Por exemplo, meu pai, ele tinha um terreno durante muitos anos. Ele tinha plantação de feijão, essas coisas para o consumo próprio. E ele tinha plantação de coco e banana para venda. Então assim, as pessoas que normalmente mexem com isso, normalmente as pessoas não têm mais um quintal disponível para plantação. Normalmente o quintal é cimentado, a pessoa não tem como estar plantando em casa. Naquela época era algo bem natural da vida deles, essa vida de plantar e colher. Uma vida abençoada era aquela na qual o indivíduo comia do que plantava e até do que os outros tinham plantado. Então você vê quando eles iam, a referência que tem aqui, quando eles iam para a Terra Prometida, fala que eles comeriam do que os outros plantaram. Isso, gente, era uma bênção muito grande. Porque você imagina quantos anos você precisava plantar uma árvore de fruta, principalmente, que demora anos para poder florir e nascer a fruta. Uma mangueira, por exemplo, ou uma figueira. São anos você tendo plantado aquilo para você colher do fruto do seu trabalho. Então você colher o fruto do trabalho de outra pessoa é uma bênção muito grande. Olha, eu digo por mim aqui em casa. Eu tenho várias plantas aqui em casa que foram plantadas pelas pessoas que moravam nessa casa antes de mim. Deus sabe quando plantaram, né? Eu tenho uma árvore aqui no meu quintal, que eu já postei foto para vocês do Florescerei no Instagram. E essa árvore, ela, assim, produz flores belíssimas. É uma cerejeira, o Willow, que é essa daqui de cima, que está em cima de mim. E ela, eu penso que essa árvore deve ter no mínimo uns 15 a 20 anos. E hoje eu estou colhendo os frutos do trabalho de alguém, né? Estou podendo ser abençoado pela beleza dessa árvore. O meu jardim, as coisas que floresceram esse ano, eu não plantei nessa casa. A única coisa que eu plantei foram as tulipas. O resto, realmente, já era parte da casa. Os lírios que eu tive, tudo. Tudo que eu tive aqui em casa que foi florescendo foi realmente parte do que outras pessoas fizeram. Agora, você imagina se fossem coisas necessárias para a minha alimentação. Que bênção seria isso, né? Você não ter esse trabalho e você poder receber o fruto disso. Na Bíblia, é destacado que Israel faria isso na Terra Prometida. Ele colheria essas plantas que outras pessoas plantaram. Então, as conotações positivas são essas. Mas também há conotações negativas referentes à plantação. Isso levava os israelitas a inspecionar a sua própria vida por sinais de problemas. Plantar sem levar em conta a presença de Deus no processo também causava consequências negativas. Então, a Bíblia também fala que se essas pessoas estivessem plantando e elas estivessem em pecado, elas não comeriam fruto do seu trabalho. O que também era algo muito sério. O que seria referente hoje em dia é você trabalhar e você não poder receber o seu salário. É praticamente a mesma coisa. Você trabalhar e você não ter o fruto do seu trabalho. Então, era algo muito necessário para a vida mesmo deles, né? E também, quando você levava, você plantava achando que você é quem estava fazendo tudo, também era algo muito sério. Porque você não estava levando em conta o que Deus estava fazendo por aquelas pessoas, né? O que Deus estava fazendo por você. Então, quando você planta, você tem que ter a consciência de que você planta, mas quem... Oi, Leti! Você planta, mas quem... É mais ou menos assim. O plantar cabe a nós com a força que Deus dá, com as providências que Deus dá. Mas o frutificar, o florescer, cabe a Deus. Então, é de Deus que vem as recompensas do nosso trabalho. Não é? Não cabe apenas a nós. E isso vale para todas as áreas da vida. Se você for colocar isso nas consequências da vida, a mãe que acha que ela é o cartão de... O cartão de conquistas do filho, né? A mãe coloca o valor dela naquilo que o filho faz, achando que, ah, o meu filho é... Só tira 10 na escola, eu sou a melhor mãe do mundo. Isso é muito perigoso. Porque você está colocando o seu valor em algo passageiro. Em algo que não cabe nem a você, né? A minha vizinha chegou aqui. Então, aí, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, né? Que nós plantamos na vida dos filhos, mas o florescer, o frutificar no nosso lar cabe a Deus. E eles tinham que reconhecer isso. Isso era parte de quem eles eram naquela época. Eles tinham que reconhecer que o florescer, o frutificar, pertencia a Deus. E não fazer isso era uma conotação negativa que tinha consequências negativas naquela época. Carina, quais eram os tipos de plantação que eles tinham? Vinhedos, oliveiras, trigo, planta cicômoro, cevada, jardim de vegetais, como lentilhas, fava, grão de bico, pepino, melancia, cebolas, alho francês e alho. Essas são as que o livro me deu de coisas comuns, de tipos de plantação que as pessoas faziam, né? O tempo e a forma de plantar estavam afetados pelo clima, cultura e lei divina. Então, tinha certos povos que comiam mais como hoje em dia, né? Brasileiro é conhecido como comer arroz e feijão bastante. Então, nesses lugares se plantam mais arroz e feijão do que provavelmente eu diria aqui nos Estados Unidos, né? O pessoal não come tanto. Todo dia como a gente come no Brasil. Então, dependendo da cultura do povo, o que era plantado e quando era plantado, por causa da localização, também afetava, né? Assim também como o clima. Então, você vê ali que naquelas regiões, quando você estuda a história antiga, que fala ali das regiões do Nilo, no Egito, né? Quando eles começaram a compreender a chuva, quando eles começaram a compreender a chuva e começaram a armazenar água e tudo, ficou muito mais fácil realizar as plantações ali, porque antes alagava ou tinha seca. E daí eles começaram a aprender como utilizar aqueles locais. Havia um tempo certo para plantar na Terra Prometida, né? Eclesiastes 3 e 2 fala isso, que é um tempo para plantar, um tempo para não plantar. As chuvas amaciavam o solo e providenciavam a umidade necessária para brotar as plantas. Uvas e árvores frutíferas eram replantadas de uma planta existente. Isso a Leti vai saber bem, porque Leti é a minha amiga das plantas, né, Leti? Tudo por uma mudinha. Leti entende bem disso. É você replantar uma planta, você tirar um pedacinho de uma planta, como eu vi uma vez uma pessoa fazendo, tanto com cacto quanto com roseira. Pegar uma roseira, cortar e plantar numa batata. E daí aquela batata, a pessoa vai conseguir daquela própria planta novas raízes, para que aquela planta vire outra planta sem precisar ser de semente. Então, a uva e as árvores frutíferas eram replantadas, vamos colocar assim, a partir de uma planta inicial. Elas não eram plantadas de semente, como as uvas e o trigo, né? As uvas não, os feijões e o trigo. Plantar era um ato de adoração. Isso é muito interessante, gente. Plantar, naquela época, era como adorar, era como ir ao templo. Era um ato que você estava reconhecendo, como eu falei, o trabalho de Deus em depender dele. Então, era uma dependência de Deus constante. Plantar como figura de linguagem. Existem quatro plantar como figura de linguagem na Bíblia. Primeiro, Deus plantou o povo na terra prometida. Segundo, Deus arrancou a raiz, mandando ao exílio. Então, Deus plantou na terra prometida, trazendo do Egito. Depois, Deus arrancou da raiz, pela desobediência deles, e mandou para o exílio. O crente, a pessoa que crê em Deus, que confia em Deus, ele é como uma árvore plantada. Salmo fala, né? Que ele é como uma árvore plantada junto a correntes de água. Então, é aquela árvore que é muito saudável, muito rica. E a palavra de Deus é plantada no coração das pessoas. Então, quando você está falando de Deus para os seus filhos diariamente, quando você está fazendo seu devocional em casa, para você mesma, tenha consciência de que a palavra de Deus, ela é semente. Ela é plantada no nosso coração e ela dá frutos no tempo do Senhor. Então, nunca volta vazia. Você vê que a palavra, né? A semente na parábola do semeador, quando ela é jogada na terra, existem vários solos. Então, o solo, ele pode estar em uma determinada estação, de um determinado jeito. Mas em outra estação, como a planta no tempo antigo, né? A planta no tempo antigo, ela precisava do clima certo, do tempo certo. Da mesma forma, os nossos filhos. A gente tem que estar constantemente, né? Falando de Deus para eles. Look both sides. You need to always look. Estou olhando o meu vizinho passar a roupa para vir brincar. They are downstairs. Ok? He is sleeping. He is now awake. Espera aí, ele entra. O meu filho está em casa também? Ah, eu deixei eles brincarem lá dentro. O meu filho está dentro de casa. Eles não estão sozinhos. Não pense que eles estão sozinhos. Então, é isso, gente. Esse foi o último, né? A gente tem que ter a consciência de que a palavra de Deus, ela está sendo plantada no nosso coração e no coração dos nossos filhos. E ela não vai voltar vazia. No tempo de Deus, essa palavra, ela vai vir trazer frutos, né? E são, como eu falei, diferentes solos para diferentes épocas da vida dos nossos filhos e da nossa própria vida. Todos nós passamos por estações diferentes. Todos nós. Não é só você, não sou só eu. Eu vi até uma frase essa semana que dizia assim, se você me conheceu, né? Quantas pessoas já me conheceram uma versão de mim que não existe mais? E é bem isso mesmo, a gente não tem que se culpar por diferentes versões. Você tem que sempre permitir que o caminho esteja aberto para poder conhecer novas pessoas, abençoar a vida de novas pessoas, mas não se culpe pelo passado. No sentido de que você não tem como voltar lá para consertar, mas você pode não cometer os mesmos erros. Então, você já é uma versão aperfeiçoada, porque Cristo, ele está em constante aperfeiçoamento da nossa vida. E ele vai continuar aperfeiçoando a nossa vida até a volta dele, né? Então, que Deus possa estar abençoando a tua vida, que nós tenhamos a consciência de que nós vamos colher apenas daquilo que nós plantamos. E que nós devemos plantar Deus constantemente na vida, nossa vida e na vida dos nossos filhos. Que isso seja algo que Deus possa estar tocando no teu coração, que te encoraje a buscar Deus, né? A estar colhendo. Eu li uma frase da Pri, Pri de Luz, né? Uma das minhas... Ela é a minha poeta favorita brasileira. E ela é uma poeta cristã. E ela estava falando assim, que você só vai achar aquilo que você procura. Então, se você procura Deus, se você está buscando Deus, você vai encontrar, né? Porque Deus se permite... Deus se permite achar. Olha, a Aline está dizendo, isso como esposa de pastor eu posso dizer que é uma grande verdade. Você se permite, né? Deus se permite achar a gente. Se você não buscar Deus, você não vai achar. Então, é algo simples. É algo... Você só vai colher daquilo que você está plantando. Você não vai plantar maçã e vai colher melancia. Você só vai colher quando Deus permitir a da maçã que você está plantando. Então, sejamos sábias, tá bom, gente? Eu vou orar rapidinho e vou encerrar esse vídeo. Fim de semana, se Deus quiser, eu vou estar colocando o vídeo 3. Talvez o vídeo 3 e o 4, dependendo de como a minha disponibilidade com a minha família tiver. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, viemos a Ti nesse momento te agradecer por esse dia. Te agradecer pela compreensão do plantar, do colher. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a compreender o que o Senhor tem plantado na nossa vida. Que compreendermos que nós somos hoje uma versão aperfeiçoada daquilo que o Senhor plantou como semente, né? Nós fomos um dia semente e hoje nós estamos aqui germinando e crescendo. Que nós possamos dar frutos, ó Pai, frutos do Espírito, o fruto do Espírito na vida das pessoas, na nossa vida, na nossa família. Que o Senhor nos ajude a ser sal e luz. Perdoa os nossos pecados, nos ajude a enxergá-los para que a gente possa ter a humildade de se arrepender e que nós possamos mudar, Senhor. E cada dia nos aperfeiçoar e ser uma melhor versão daquilo que o Senhor quer de nós. Em nome de Cristo, obrigada por tudo que o Senhor é na nossa vida. Amém. Então é isso, gente. Um beijo. Deus abençoe a vida de vocês e vamos continuar no nosso estudo firmes e fortes, tá bom? Beijão. Amo vocês em Cristo. Um beijo Aline, beijo Su, beijo Leti, quem tá mais aqui comigo? Irene Hilda e Kelly e Lu e Dona Marta, Marta Lopes. Beijo em todas vocês. Tchau, tchau.